Camisinha usada por um caramujo, agora é hora do controle sujo. E voltamos para assassinar Saddam Hussein, uma coisa que os Estados Unidos já fez, ou não, né? Dizem que... Você ouviu a teoria de que, na verdade, Saddam Hussein não morreu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Mas ele me matou. É... Como é que era isso? Não sei. Acho que dá pra destruir a... Ih! Derrotamos Saddam Hussein! Morra, Saddam Hussein. Ó, ó, ó. Ih, covarde, ó. Deu um peixinho no campo ainda. Deu um peixinho. Vamos ver. Viu que voou sangue, né, quando ele caiu no chão ali, né? Ó. Que isso? Caralho, ele virou um polvo. Que isso? Ó, ouçando você de verdade lá de co... E o que ele tá sequestrando? Rapitana gostosa. Que porra é essa? Sou eu, né, na verdade? Você é a loirinha, né? Sou a... Xelamelo. Ó. Que isso? Acho que a gente vai pro espaço... Ó, a gente tá trabalhando com o nazista. Na verdade, você é o... É o nazista, né? Que é com X. Ah. É. Então... A gente vai pro espaço. Bota no cu do caminho. Olha que massa, cara. Caralho, mano. Vários foguetes. Olha que louco, cara. Que massa, mano. Eu não lembro disso aqui. Você teve que... A gente tá jogando? Ah, não. Estão destruindo os nossos amigos lá. Ó, tamo jogando. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus. Matar os aliens. A verdadeira ameaça humana é o E.T. Bilu. Ó, ó, ó. Que louco. Como é que é? Estude. Não, é... Busquem conhecimento. Abus e conhecimento. Em que, E.T. Bilu? Geografia. Geografia. E.T. Bilu uma resenha. Cara, até hoje não acredito como alguém conhece. Cara, como fizeram uma matéria séria sobre aquilo, cara. É a parada mais ridícula da história do mundo. Aperta a bolinha que você vai morrer. Vamos lá. Pega o porco, pega o porco. Pegue o porco. Nem vê o porco. Ali é o porco. Ih, caramba. Nem conseguiu pegar o porco. Meu caramba, velho. Botar uma massa na boca é só aquele porco. Porra, delícia, né? Porra, uma costelinha de porco, mano. Temperinho. Ah, beleza. Eu tomei uma meteorada na cara. Essa é a opção, né? Que tu quer pra voto, né? Meteoro na Terra. Meteoro na Terra. Meu candidato. Pena que ele não vai ganhar, né? Milhões de anos ainda pra ele vir. Eu votaria pra ele chegar mais cedo. Não sei você. Semana que vem e tal. Não, eu quero transar mais ainda. Ah, mas daí se você sabe que você vai morrer, dá tempo pra você transar bastante. Você tá transando pelo mesmo. É, claro. Com a glória marinha ainda. Você contou pra ele do evento lá? Acho que não. Acho que a gente já contou. Não contou? Claro, o ponteiro, porra, o Jean. O Jean perdeu o cabaço bem antes do que eu. Bem antes. Eu era uma criança ainda. Quando o bicho, quando tá começando minha vida sexual, o bicho já morava no ponteiro. Já. Aí uma vez um parceiro nosso levou a gente no ponteiro. Aí o Jean já conhecia a puta. Ô. E era parceiro. Aí os dois chegaram lá já todos entrosados. O Jean já querendo marcar um quartinho, coisa arada. E pagando gelada pra puta. Caralho, Jean, meu espírito, essa porra. Falou pra mim que era cabaço. Sim. Não foi engano, só. E a Glória Maria querendo, não, eu faço pra ti, eu faço de graça, gente. Se quiser trazer mais um amigo, já me escalando. Poxa, caralho. Não, mas eu não divido que é meu. Não, eu não divido. Aí, porra, pegou a Glória Maria sozinho, filho da puta. Se vê, né? Safado, meu. Não, mas eu ainda não sou tão bom quanto o Gabriel. Ah, o Gabriel. Porque o Gabriel... Você vai falar o nome dele e tudo? Ah, mas tem dois milhões de Gabriel na história. Você vai falar o nome dele? Ah, naquele. Dois bilhões de Gabriel na terra. E quem zoa? Nazismo tem... Tem também? Nachismo, desculpa. Então, mas o... Porque eu... Eu usava camisinha, né? Nachista. Eu usava camisinha, né? Ah, sim. O Gabriel não é a mesma coisa, né? Tem que fazer com a puta no pelo. Então, e ele não usava com a Glória Maria, tá ligado? Isso é Nutella, que nem a gente não dá. É raiz, né? Não, não, isso é raiz. Ele não chegou nem perto. Chupa a puta ainda. Chupa a puta, né? É o carro-chefe dele, né? Ah, caralho. Faz as minas dar de graça pra ele. Como é que pode, né? Um cara que... Se criou comendo puta, né? E hoje em dia tá sofrendo aí, pô. Mulherzinha qualquer, né? Pra você ver. É a... Como é que fala? Chave de buceta, né, cara? Ela tomou uma chave de buceta. Caralho. Mas o cara nasceu com as putas aí, né? É, mas nada como uma novinha. Caralho, que foda, né? Uma apertadinha. Uma loirinha. É, ali ó. Hoje em dia, o jiu-jitsu tá muito... Mulher tá fazendo jiu-jitsu, né, cara? Então, chave de buceta é uma bobeira. Ah, certeza, né? Elas sabem, né? Vem picando, né? Vem picando. Caraca, não para de vir ET, mano. É um ET mais feio que o outro. Quem é mais feio? Esse ET ou do ET Rodolfo? O ET Rodolfo, mano. Mais feio que esses aqui? Ah, certeza. É. Você não votou ainda, cara. Eu não, eu votei. Votei no Bolsonaro, domingo. Bolsonaro. Bolsonarobo. Pra minha mãe, eu falei que votei no PT, né? Ah, é? É, não, é. Votei em que, hein, Carlos? Ela que garante lá em casa, porque ela é PT. Você é louco? Eu falo, ah, votei no Bolsonaro, não é. Não, mas votei... Isso é currar o eleitoral na tua casa, né? Ah, capaz, capaz. Dá ela assim, capaz, votei no PT. Não, votei na moeda, velho. É grande verdade. O que eu votei no Bolsonaro? Que é isso? O meu governo vai ser assim, tá o quê? Fascista. Nazista. Chauvinista. Taxista. Taxista. Ubezista. Eletricista. Eletricista. Dentista. Frentista. Eita. E a nave do Independence Day, não parece a nave do Independence Day? E agora? E opa, aí não... Não tá bom. Ai, meu Deus. Esse aqui é o final round. Ai, meu Deus. Oh, vocês que estão assistindo esse vídeo, se vocês tiverem tempo... Aê, morremos. Quero ver se alguém conseguir contar quantas fichas a gente ia ter gasto pra jogar, pra chegar até aqui. Ah, já foi, né? Já, aqui já foram 250 pilas. Já, já, é. Com a ficha, 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos? Que exagero. E aí? Acabou? Vamos dar uma transagem. A gente vai entrar dentro da nave. Vamos dar uma transagem dentro da nave? Caraca. É, o caralho. Eita, mano. Não, legal que, tipo, faz 3 horas que avisou a última fase. Ah, não sei. Fase do tamanho... Do tamanho do Tino Maia. Ah, não, pai. É a última fase, mano. Ah, não, pai. Esse é o jogo do... Do míssil da piroca vermelha. Piso com a cabeça de piroca. Vamos embora. Ah, vai motivado. Caralho. Vamos matar, então, essa aí. Vamos lá. Caraca. Essa é a que era que você falava. Sua mãe vem, né? Clica no videogame e vai dormir. Só falta essa fase, mãe. Tá bom. Você joga essa fase. Uns 3 horas. Até amanhecer. Que isso? Que isso? Achei que era um chefão. Não, só um bagulho caindo. Sim, é um... Caraca. Um câncer, parece, não é? Sim. Câncre, alguma coisa? Câncre? É, câncre é câncer, né? Ah, é? Não sabia disso. Ah, conheci bem. Mulher do... Mulher do Machado de Assis, não. Não, no Machado de Assis, no livro Memórias Póssemas de Brasculpa. Mulher do Brasculpa? Não, não, a mãe. A mãe morre de canco no intestino, se não me falasse. Era o nome da época, né? Bom, tá bom. Papo chato pra caralho. Não é? Ô, Sérgio, eu vou contar uma piada de literatura pra você. Vai lá. Você sabe quem castrou o Alves? Alves? É, quem castrou o Alves. O Alves? Não, o Machado de Assis. Nossa. Piadas de literatura. Não, mas... Eu sou mais a minha do quadrinho. Eu sou não é de literatura. Eu sou de religião. Tô falando agora o Gugu liberado. Domingo. Domingo. Certeza. Uma, uma, uma. Você imaginou o Gugu aqui? Vendo esses ET aqui que ele ia fazer? Ah, ele ia fazer uma banheira aqui com o ET aqui. Deixa eu chamar a Lívia Andrade. Alain Roche. Vem nada que eu venha. Eu queria fazer uma entrevista com o ET. Agora ele fez com os caras do PCC lá, só que não era. E também veio ao Tchan. Olha. Vamos para os Domingos legais. Fala da sua revista Sesc. Sesc. Revista, revista do, 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 do logista. Sesc é o quê? Sesc é um negócio lá de empresa, né? É de comerciais, dos comerciantes, né? Acho que sim. É, é a revista dos comerciantes. É do Domingo. A Ellen Roche pousou nua para a revista dos comerciantes. Pô, por favor. Meu Deus! Me arranja um trampo no comércio. Bota aquela calcinha lá em cima. Caraca, velho, não para que... Essa nave não é tão grande assim, pelo amor de Deus. Parece que a gente está dentro do cu de um moço lá. Olha que decepção, a guria está bolada já, né? Pô, eu pensei que ia entrar aqui para transar. E só atirando em olho. Só atirando em olho. Ao invés de atirar no meu olho. Dedo no olho aqui, ó. Não, louco, para que atire no meu olho. Sei lá, melo, da beleza. Só no olho dos outros. Só estou atirando no olho dos outros? Pô, nunca ganho. Calma, né? Isso aqui... Primeiro... Primeiro a gente tira o olho dos outros, depois a gente tira o seu olho. Igual a gente fez com o Aécio. O olho da Sheila, não. Tem que o Aécio foi reeleito? Você acredita nisso? Faz parte, né? Como é que pode, né? Os caras fizeram o certo, não reelegeram a Dilma, mas o Aécio reelegeu. Como é que pode? Mas o Aécio vai no domingo! Olha, aqui o Aécio tem um helicóptero de cocaína, né? A galera... Nas festas... O que vale mais nas festas? Um helicóptero de cocaína ou a Dilma? Helicóptero de cocaína, né? Certeza. Certeza, né? O cara é o rei da festa. O que é isso, mano? É o míssel machista. Machista. Agora que vai vencer o último chefão. Que isso? Mais fase, mano! Os amigos... Jesus! Olha, o robô do Perdidos no Espaço. Entendeu? O Stralipson parece uma piroca. Vambora. Que isso, mano? Piroca de metal. Meu Deus! Oh, 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 oh! Que isso? Não! Aê, mano. Morri! E é com essa morte bizonha que a gente vai pausar aqui, porque eu não sei quando vai acabar isso aqui. Talvez não acabe nunca. Talvez o mundo acabe e o jogo não acabe. Porque, pelo amor de Deus, né? Pois é. Tem uma música de funk que fala de piroca de metal, eu não tô lembrando. A gente lembra no próximo episódio. Uh! Arrgh! 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 Arrgh!